Oi gente linda, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá bom? Meninas, hoje eu vou fazer uns quadrinhos pra colocá-la aí na minha sala. Eu falei pra vocês que eu mesmo ia fazer, tá? Eu imprimi algumas imagens aqui, escolhi do Google mesmo, tá? Umas bonitinhas que eu me agradei e já imprimi. E as laterais pra fazer tipo uma moldura eu vou fazer com EVA, tá? Uma coisinha bem simples, mas é bem fácil, tá? Então eu queria usar o EVA porque eu tenho um EVA preto aqui em casa. Então eu queria reaproveitar esse EVA, tá bom? Então é isso o vídeo de hoje, meninas. Então fique aí acompanhando como é que eu vou fazer o passo a passo desses quadrinhos. E simbora pro vídeo! Gente, ó, essas foram as imagens que eu escolhi, tá? Lá do Google mesmo. E a medida delas eu imprimi duas em uma folha, tá? Então vai ficar esse tamanhinho todos os seis. Porque eu imprimi seis quadrinhos desse aqui, tá? Seis quadrinhos não, né? Seis imagens pra fazer os quadrinhos. E eu vou estar usando o EVA. Aqui eu já adiantei e cortei já da largura que eu quero que fique a moldura. Só que não cortei todos e alguns eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Mas é bem facinho. E lembrando que quem não tiver EVA pode fazer com cartolina, com colossete. Qualquer outro papel, se eu estiver lá em casa, da cor que vocês têm, né? Então eu vou fazer com EVA porque eu quero reaproveitar esse EVA que faz um tempinho que ele tá aqui em casa. Então vamos lá começar aqui, meninas, a fazer. A recortar as moldurinhas pra colocar aqui nas imagens. Meninas, aqui é bem fácil, tá? E você faz a largura que vocês querem. Como as minhas imagens são pequenas, então eu decidi fazer a largura de um centímetro e meio, tá? Porque se fizer também muito largo, vai ficar feio. Então só é marcar com uma régua e uma tesoura o EVA aqui, tá? E você faz a largura de um centímetro, vai ficar feio. Então, meninas, ó, as tirinhas cortadas, isso aqui ficou um restinho. Esse daqui vocês vão ver que eu tava com uma folhinha ao redor, né? Porque quando eu coloquei pra imprimir, ele ficou muito perto da borda. Então tá vendo aqui onde eu cortei? Não ia dar pra mim colocar, né? O nosso EVA aqui, porque ia cobrir a parte do nome. Então eu fiz essa... coloquei um sulfite, tá aqui, ó? Pra no sulfite fazer tipo a moldura, tá bom? E ficar um tamanho bom e não cobrir o nome que tá aqui na imagem. Então, coloquei a pistola pra esquentar. Mas se não tiver a pistola de cola quente, vocês podem tá colando com... Essa colinha aqui, meninas, ó, de isopor. Ela é praticamente uma cola a tudo, tá? Porque eu colo o papel, o EVA, colo muita coisa com ela. Ou então, uma cola própria de EVA, né? Pra colar o EVA no papel. Então é só esperar aqui derreter a cola. Pra gente começar a colar o nosso EVA e fazer as molduras do nosso quadro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Meninas, e o nosso primeiro quadrinho está pronto. Olha como ficou lindo, meninas. Eu amei o resultado, gente. Então, agora eu vou fazer os outros, tá? E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui, meninas, terminei, ó. Não ficou perfeito? O perfeito, né? Porque é o meu primeiro que eu faço assim com EVA, tá? Agora só é a gente escolher qual é a forma que vamos querer colocar os nossos quadrinhos. Quadrinhos simples, tá? Mas muito bonitinho fica, tá? Então, agora vamos colocar na parede. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.